Público ouvinte, Portal do Araripe, Blogs do Andrade, colegas vereadores, assistente que nos acompanha através desses meios de comunicação, meu boa tarde. Sim, como os demais aqui já falaram, da eleição do novo presidente que comandará o nosso país a partir de 1º de janeiro, quero dizer também que a gente tem que aceitar democraticamente, mesmo não votando, porque a democracia, a gente sabe que a soberania do povo em escolher o seu representante, quando essa soberania é maior, quando ela é democrática, como aqui o Freire falou, cabe a nós, os cidadãos, mesmo não votando, aceitar e torcer para que o nosso governante faça o dever de casa corretíssimo, que ele desça do palanque, não é o que quer dizer que o nordestino, que o preto, que o branco, que não votou nele, seja homofóbico, seja racista, seja fascista, que faça uma presidência voltada para todos os brasileiros. A gente sabia, todos sabem aqui, que o país está precisando mesmo, porque a nossa política, caros colegas aqui, a gente sabe por os distúrbios que passam, mas os escombros da democracia para estar aqui hoje, deixou aí muitos legados para acontecer o que está acontecendo hoje, se poder escolher democraticamente os presidentes. Em 1994, tive a oportunidade de votar pela primeira vez para um presidente. Daí para cá, continuei escolhendo e também participando dos momentos em que se necessitou tirar o presidente. Então, torço para que tudo isso não venha a acontecer novamente, que a Bíblia do político, que a Constituição que ele honre aqui na Terra, as palavras que foram ditas em palanque sejam esquecidas, e que ele mantenha o discurso que vem pregando em prol de uma nação que é belíssima, essa nação nossa chamada Brasil. Então, um país rico, homogêneo, com muitas riquezas, com muitas águas potáveis, com uma raça diversificada, com pessoas belíssimas, que merecem, e também, na dignidade do voto, escolher o seu governante. Não votei nele, mas continuo afirmando aqui, não nego, que votei no oponente, mas na certeza de respeitar a opinião de quem escolheu o presidente eleito. Então, fica aqui os meus sinceros votos, para que o Brasil tenha, o Partido do Meio de Janeiro, esquecido aquela velha política, e que traga para a sociedade brasileira o que ele tanto anseia, que é a mudança junto à democracia, honrando a nossa Constituição. Senhores colegas, há dias atrás do meu requerimento 035, barra 2018, eu vim aqui e, junto com vocês, foi aprovado, onde eu pedi uma cisterna, que fosse feita cisterna para os cemitérios dos povoados. Como se aproxima, o dia de finado, essa semana eu tive a surpresa e a felicidade, junto com todos vocês aqui, porque foi aprovado por vocês, agradeço a todos vocês. Então, quando o requerimento vem para essa casa, não é único, não é nosso, a gente está aí, foi feito duas cisternas já nesse cemitério. Então, agradecer ao prefeito, à secretaria competente, que fez com que isso acontecesse, agradecer a vocês pela aprovação desse requerimento. Então, foi feita uma cisterna hoje no povoado da Bonita, já está pronta, e outra no povoado de Sacovejo. Então, como foi feito o pedido para todos os povoados, espero que, como já foi cumprida, em parte, nesses dois povoados, que também o prefeito cumpra nos demais. Até Alain duvidou, disse, vereador, já fiz outras vezes e não saiu, mas, Alain, dessa vez saiu as cisternas dos povoados. Está feita a cisterna, viu? Então, agradeço a vocês pela votação e desejar que aquele povo faça o bom uso, pessoas que usam os cemitérios dos povoados, façam o bom uso. Então, seu presidente, não tendo mais nada, fica aqui, meu boa tarde a todos vocês e uma boa semana para todos nós, na paz de Deus.